Olá, seja muito bem-vindo para a nossa aula de matemática para a turminha do terceiro ano. Eu sou a professora Janaína e hoje nós vamos falar como vamos resolver multiplicações. Estão preparados? Para a nossa aula de hoje, pega aí os seus materiais. Caderno, borracha, o seu lápis, a sua calculadora. Ah, importante também, lápis de cor. Antes, para começarmos aqui a nossa aula, vamos resolver o desafio de multiplicação das aulas anteriores. Vamos lá? Eu pedi para que vocês resolvessem esta multiplicação aqui, ó. Vamos lá? Colocando aí o quadro valor de lugar, vamos colocar o multiplicando. Então eu tenho 3 na unidade, 4 na dezena e 2 na centena. Agora vamos colocar o multiplicador, que é o numeral 2. Sinal da multiplicação, sinal de vezes, passei o traço, vamos resolver. 2 vezes 3, isso mesmo, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Então como resultado desta multiplicação, temos o produto 486. Bom, mas eu também te pedi para resolver uma outra operação, que foi uma outra multiplicação. Vamos lá? 132 vezes 3. Novamente, colocando o quadro valor de lugar, vamos colocar agora o multiplicando. 2 na unidade, 3 na dezena, 1 na centena. E agora o multiplicador, que é o numeral 3. Isso mesmo, sinal da multiplicação. Passei o traço, agora vamos resolver. 3 vezes 2. Quanto? Isso mesmo, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Como resultado desta multiplicação, temos o número 396. Tenho certeza que você acertou. Agora, a nossa história de hoje vai falar da nossa professora Raquel. Dá uma olhada nela. Todos os dias, no primeiro momento da aula, a professora Raquel chama seus alunos para uma roda de conversa. É um momento muito especial, porque as crianças contam as suas experiências e aprendem juntas. Ah, essa aí é a Rebeca. Ela contou para os seus amigos que passou o final de semana ajudando a sua mãe, que é costureira, a organizar os seus materiais. Mas, na hora de saber quantos metros de linha tinha na prateleira, Rebeca ficou confusa. Por que será? Olha só, a professora Raquel e seus amigos a ajudaram a calcular o total. Sabendo que cada carretel de linha tem 20 metros, podemos calcular assim. 20 metros do primeiro carretel, mais 20 metros do segundo, mais 20 metros do terceiro carretel, mais 20 metros do último carretel. Isso tudo dá igual a? Muito bem, 80 metros. É, mas também poderíamos resolver isso de uma maneira mais rápida, utilizando uma multiplicação. Então, podemos resolver assim. 4 carretéis de linha, vezes 20, que são os metros que tem em cada carretel. 4 vezes 20 dá igual a? 80, muito bem, é isso aí. Ah, mas Murilo contou também que organizou sua coleção de mini motocicletas nas prateleiras do seu quarto. Olha só o Murilo. E olha só as mini motocicletas dele, que legal. Ele explicou que colocou 4 brinquedos em cada uma das 5 prateleiras. E aí, como ficou essa organização? 4 motocicletas da primeira prateleira, vezes 5 prateleiras, que dá igual a? 4 vezes 5 é igual a? 20. É isso mesmo. Assim, Murilo possui 20 mini motocicletas. Viram como nós conseguimos resolver essas situações através da multiplicação? Mas olha, mais um caso, mais uma conversa. Raul trouxe o seu brinquedo novo para apresentar aos seus amigos. Ele disse que o pop-it foi um presente da sua madrinha. Ela explicou que era um passatempo interessante. A professora Raquel disse que também é possível aprender multiplicação com ele. Vamos ver como? E aí? Como aprender multiplicação através do brinquedo de Raul? Vamos praticar? Para isso, pega aí a sua calculadora e vem comigo. Olha só aqui o brinquedo de Raul. Eu sei que você já viu esse brinquedo, né? Eu já vi esse brinquedo por aí. E aí nós vamos aprender a multiplicar com este brinquedo. E aí eu trouxe aqui dois dados. Um dado vai representar o nosso multiplicando e o outro dado vai representar o nosso multiplicador. Nós vamos calcular isso aqui neste brinquedo. Olha só. O que vai representar o nosso multiplicando vai estar desse lado. O que vai representar o nosso multiplicador eu vou colocar aqui do outro lado. E aí nós vamos fazer o seguinte. Este vai representar o número de colunas que nós vamos usar. E este aqui vai representar o número de linhas, a quantidade aqui que nós vamos utilizar. Ok? Então vamos lá? Vamos aqui organizando. Primeira jogada. Ih! Saiu o número um. Então significa que eu só vou utilizar aqui uma fileira. Ok? E agora, quantos eu vou apertar aqui nesta primeira fileira? Vamos lá. Jogando o dado. Uh! Cinco. Então eu só vou usar uma fileira e nesta fileira vou usar cinco bolinhas. Então, uma, duas, três, vem cá, três, quatro, cinco. Quantas bolinhas eu apertei? Cinco. Então, uma vezes cinco dá igual a cinco. É, quer conferir? Pega aí a sua calculadora. Vamos lá? Coloca aí na calculadora. Um, agora aperta o sinal de vezes, número cinco. E aí? Apertou? Deu quanto? Cinco! Muito bem! Esse é o nosso resultado. Vamos para mais uma? Será que agora aqui vai sair um numeral maior? Ui! Opa! Saiu aqui o numeral quatro. Então agora eu vou utilizar aqui, deixa eu voltar para o estágio inicial. Vou usar aqui quatro fileirinhas. Ok? E aí, quantas? Uh! Em cada fileira apenas duas bolinhas. Então eu vou usar duas na primeira fileira, duas na segunda, duas na terceira e duas na quarta. Olha só! Ui! Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pega aí a sua calculadora agora. Vamos conferir. Coloca aí. Quatro vezes, apertou o sinal de vezes, dois. Deu igual? Aperta o igual agora. Igual a? Oito! Muito bem! Isso significa que a nossa operação está correta. Agora, vamos ver como continuou, como termina a nossa história de hoje. Olha só! A conversa entre a professora Raquel e as crianças continuou animada, mas já estava na hora de iniciar as atividades escritas. Ah, as crianças aprenderam muito sobre multiplicação e acharam um novo brinquedo do Raul muito divertido. E você, o que achou? E falando nesse brinquedo, o nosso desafio de hoje é com ele. Olha só! Desenhe pop-it, assim como esse desenho bonitinho que a gente colocou aqui na tela. Desenhe no seu caderno, colorindo as bolinhas de acordo com o resultado dessas operações. Quais são elas? Três vezes quatro e cinco vezes seis. Ah, vai ser muito legal! Coloca aí direitinho o resultado, deixa bem colorido e bem organizado. E assim, nós terminamos aqui o nosso encontro de hoje. Capricha aí nas suas atividades e eu tenho certeza que você aprendeu muito. Um beijo e até o nosso próximo encontro! Capricha aí nas suas atividades e eu tenho certeza que você aprendeu muito bem.